Fala galera, tô aqui com mais uma live de Among Us E bora né, eu não sei se, ah tem hack mano, os caras estão usando hack, ou então o impostor saiu, não sei, vou botar aqui do impostor porque é mais bacana Vou botar aqui nadinho, tô aqui com minha roupinha né, linda, maravilhoso, e bora lá né Bom, nós já sabemos que eu nunca mais seria o impostor E eu não sei se vocês estão me escutando galera, se não der pra vocês, se não der pra vocês me escutar Vocês falem, vocês falem no chat, no chat ao vivo Eita 30, 79 e 1 Acabaram lá, eu tenho um lixo mano Cadê os caras ruins? Ó, o verde sai daqui O roxo só tá aqui, então eu vou pra lá Cadê onde é que eu tenho meus desques? Ai, vai, apá O amarelo Tem duas na navegação E um lá na enfermaria Que parece que é, parece que é um escândalo galera Esse download aqui é meio chato Eita, minha garganta tá doendo aqui, tá coçando Morri né, infelizmente Vou fazer aqui o scan Pronto Pronto Eu não sei se eu uso aqui a câmera Eu vou usar Fala galera Isso é muito feio né Peraí, só crescer ela mais aqui Vou tirar Depois vem um pouquinho né Não sei nem porque que eu mostrei né Que estamos ao vivo Eu vou gravar aqui A câmera vai ficar Vinha aqui Aí Peraí, só diminuir aqui Pronto Tá beleza Não sei se tá dando pra vocês não escutar né Mas galera Minha irmã tá Nem sei aqui O que foi que teve aqui Preto Não sei porque Parece que é dois impostores que eu coloquei Então Deve ser o preto mesmo Ih, ele foi só o preto Ixi Maria Sei que um é o verde Vai, vai Oi Verde Oi, verde Verde não mano, é preto Tô ficando aqui meio doido Oi Preto Parece que não é ele Hum, eu vou tirar a câmera Tirei Eita mano, onde é que tô indo Vai tá aqui o lixo né Jogar o lixo no espaço Isso é proibido Mesmo que isso Mesmo que isso for a única forma de viver na terra Sem tá, sem tá com esse cheiro Oi Petru Verde escuro Verde escuro Clara de ufo Clara de ufo Eita mano Onde é que tá com esse cheiro Onde achou Bora lá Eu já acabei minhas tarefas Já é muito ruim agora Só seu fantasma Só ficar com as câmeras Eu vou seguir o verde escuro Cadê, eu vejo claro Cadê ela Cadê ela Cadê ela aqui A gente tá fazendo as coisas Olha meu cachorrinho aqui Coitadinho Cadê 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 Onde é que ele saiu Saiu Biquíni Inferno Maria Inferno Maria Eita Será Foi de amarelo Foi de amarelo Foi de Arramelo Será Confuso Oi Eita Agora sim Eles já tão sabendo Quem é o impostor Agora Não sei O que estava indo Pra manter Ninguém assistindo Que pena Umas 5 horas Eu vou fechar a live Então Pra tá aparecendo aqui Que não tem ninguém Tem um bate-papo Sabe que a câmera Começou feia Enfim Bora continuar Com o nosso joguinho De brincar Com a brincadeira Mano Eu gostei Demais Dessa daqui Ó Ou de oceano Mesmo que o oceano Eu gosto bastante Cadê É esse É esse Não é isso E o traje Este Ou então assim Com o animal Esse Essa roupinha Essa roupinha Tá muito bacana Vamos com ela Infelizmente Não sou impostor E eu nunca vou ser Eu tenho armas E que eu posso Probar menos Vai man O comuns Foi sabotado Eu tô achando Que não é o roxo Porque ele me viu lá Ele podia ter Simplesmente Me matado O que eu acho que não é ele É a cacarrota Se vai Como é o nome dele Eita mano Onde O cine que é Maria Interessante Cara de ouço Saiu Tava no admin Quem viu o roxo Laranja Próximo Não vi Tava no zap Eu vou pular Não é já que ninguém Ter certeza Agora eu vou ver Se alguém vai votar Em alguém Dois votaram No branco Um votou No preto E um votou No roxo Boa Boa Eita Aqui Eu tenho Um no O2 Que é o lixo Agora eu tenho Para não comprovar A inocência Não vou fazer Deixa ele Para fazer Por último Ó Tá o preto E o branco Aqui né É Não o preto Mesmo será É o preto Ah então Então o roxo E o vermelho Ó Quem foi? Foi o Xerox Home Eita Eita Mano Depois Dessa partida Aqui Eu quero Ver Uma coisa Vermelho Vivo O roxo Eita Mano Deixa aqui Galera Viu o que? Que tu matou Que tu matou Mano Mano Exects As Exects Então Então Aí galera Agora eu quero ver Uma coisa Deixa eu ver Uma coisinha Agora eu vou ver Aqui Só quero ver Se tá dando Pra escutar Aqui Eu vou aqui No YouTube Só quero ver Se é uma coisinha De ver Bacanada Eu vou ver Tinha inscritos Ó tá aqui A live Que eu fiz Que eu tô fazendo Na verdade E tem uma live Que eu fiz Há 20 horas Você ainda não viu Vai lá ver Beleza Deixa eu ver Aqui Pra ouvir Então é aqui Pronto Sai aqui Da partida Eu vou colocar Um nome Vai ser Impostor Só pra gente Da sorte Impostor 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 Agora eu vou escolher Com a roupa Totalmente aleatória Vai ser Uma roupa Que jeito Que jeito Que eu vou Que tal Um bichinho Que parece assassino Um bichinho que parece assassino Bora ver Bora ver Olha Opa Seguinte Vejamos quem irá Pra lá Eita Tô achando que vira Tá Manda Eita mano Só amarelo Ninguém desconfia de mim Eita mano Tô aqui O ataro Dor no branco Tadinho branco Morreu Ninguém viu Então ainda tô de boa Tô de boa Na lagoa Só ajeitar aqui Quem Marrom tá meçando Ventilador E não Eita Eu vou Eu vou no marrom Eita mano VH Dotadão Não era impostor Só 30 segundos Mano Aqui o tempo de Kill Vou fingir que eu tô Todo bugado Aqui Ninguém vai ajeitar não Ganhou Ah ganhamos 4 3 2 1 Ganhamos E eu fui outra vez Ah mano Eu fui banido Cadê Eu queria ser o amarelo Não tem nada Eu serei esta Com o animalzinho assassino Qual pode ser Pode ser esse Não Esse Não Esse Não Esse Não Esse Eita Já Será Se eu serei O impostor Ou Será Que Não Não Ah Tá todo mundo saindo Assim fica muito ruim Eu tenho Tenho Ninho pra provar TESC Ou pra provar Inocência Não tem nada Eita mano Daqui a 8 minutos Eu fecho Na hora que essa partida Que acabar Eu fecho A live Já que não tem Ninguém Pô mano Faz isso comigo Não Não vai ficar Andando desse jeito Assim Fica mais fácil Eu morrer Vou ficar Biquinho Eita mano Solta aí Quem Vermelho Por que Vermelho Eu vou no vermelho Né Irines ver Vermelhos No corredor Vou tá aqui Vermelho Eu tô com preto Na elétrica O impostor Voltou Eu sou preto Mano Não Tava comigo Não Nem sabia Que era preto Ele tá mentindo Nem pra elétrica Eu não fui Tá mentindo Ai cara Então Isso era O impostor Agora Quem é o outro Impostor O amarelo Parece que não é Porque ele ia jogar O amigo dele Fora Acertou O que As luzes Eita mano É o resto Vantajar Ajeitar Eita mano Tem quatro Eu mano Por que Eu Você Tem Prova Não É não Cara Amarelo Ah mas Todo mundo votou em mim Agora Eu consigo Que ele vai ser Não Era impostor Impostor Não era impostor Como Assim Agora Vamos apertar o botão Olha o mostrinho Bique Olha o bichinho Velho Tadinho Mas enfim Tá todo mundo ali Apertar no botão Eita mano Com certeza É o azul Ou então É o amarelo Que ele fica dizendo Que é todo mundo Amarelo Amarelo Como a galera Eu sou muito chato Também acho Também acho Com certeza É um impostor Eu não sei quem é Um impostor Muito bem galera Essa foi o vídeo É só Parabéns Só que só por precaução Só um tiquinhozinho Véi Eu vou ser um impostor Nossa A velocidade tá muito ruim Eu vou reportar Todo mundo só vota mesmo, né? Mas todo mundo só vai ficar votando. Três votaram no verde. Num três não era impostor. Um impostor sobrando. Hum, interessante. Isso é muito interessante. Eu podia até fazer daqui, ó. Dei. Só aparecer a lista das minhas. Treze, doze, onze, dez, nove, oito, sete, cinco, quatro, dois, dois. Aqui tem alguém? Tem. Eu quero fazer bico-negócio. Ó, tem alguém aqui perde alguma ventilação. Ah, tem, tem. Tem esse, ó. O azul. Ó, eu vou entrar aqui, ó, e vou sair. Entrei e saí. Agora, eu vou matar alguém e ver se ele vai voltar em mim, só para agora. Tenho certeza. Quando é que tem alguém, tem alguém aqui. Tem não. Ah, mano, a velocidade é muito ruim. Com certeza se tem alguém aqui... e tem. Ah, mano, não, eu perdi. Não sei porquê, mas eu vou sair agora. Tá muito ruim. Bora ver se tem um pouco mais. Dum dum. Dum dum. Enquanto isso, galera. Cinco horas eu vou fechar o vídeo, né? E eu vou ver se tu acha que é um jogo bacana, para talvez eu gravar dois. Que eu amo disso também. Ó, galera, um jogo bom para você fazer live também, ó, aplicativo. Ele que é o modo Zen live, transição de preto. Na verdade, estou usando ele, né, agora. Antes eu usava o Amelette, mas eu estou usando ele. Tem aqui vários jogos, ó. Mas eu não vou baixar nenhum. Esse é o Among Us mesmo. Olha, galera, uma fotinho aqui, ó. Inclusive, se você ainda não percebeu, Eu... Pera aí, eu vou entrar aqui no YouTube. Eu mudei a foto aqui no meu perfil, ó. Pera aí. Aqui, ó. Mudei a foto aqui no meu perfil, ó. Agora tá na minha foto, ó. E... Foi isso, né? É, né? Tchau. Ah, não. Ainda me deixou, né? Ih, é legal. Enquanto isso, vou ficar aqui na tela inicial. Mostrando meu rumo. Colocar assim. Sem ficar muito estranho. Parece que eu sou meio gordinho. Mas eu sou muito magro. Assim tá normal. Tô aqui com a minha camisona. Eu gosto de dormir com ela. Mais contadinha, ó. Tão vendo ali o soldão. Tchau. Tchau.